Ajuda a gente! O cara se espalhou Tá uma alegria danada isso aqui Mas chegou de madrugada Mas eu tenho uma coisa importante pra falar pra vocês Esse mano aí Merece todas as homenagens, viu? Ele era José Abelardo Barbosa de Medeiros E pra história da televisão Simplesmente conhecido como Chacrinha, o velho guerreiro E aí, que saudade! Você sabe que hoje Hoje nós vamos falar Do velho guerreiro Tá aqui, ó, Sandrinha Sargetelli Que Sandrinha Mantém até hoje, né? As mulatas do Sargetelli Com shows, com tudo que acontece E as mulatas, vieram, Sandrinha? Você trouxe pra gente? Então aí, deixa eu ver Meninas do Zirigitou, entram Meninas Cadê a mulata do Sargetelli? Olha só Que beleza Meu pai do céu Era assim mesmo, viu? Era desse jeito É tão alegre assim Que eu queria ficar aqui assim O tempo todo E eu fico imaginando Como o Chacrinha não era feliz mesmo Muito feliz Passava bem Passava bem Roda aí, roda! Agradecer demais As meninas aqui do Sargetelli Maravilhosas Essas mulatas e loiras E sararás E tudo que temos Sandrinha? Exatamente Todas as noites de quinta-feiras No Memphis Em região nobre de Moema A companhia Sandrinha Sargentelli Mostra o Brasil no palco Amo você Obrigada Valeu Velho Guerreiro Nosso Chacrinha Grande mestre Obrigada, Netinho Valeu, Sandrinha Obrigado A gente vai pro intervalo E volta já já Roda aí, Roda, Roda